Mudando de assunto, contagem regressiva para a partida que pode definir o acesso do São Bento à Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo é domingo em Sorocaba e o estádio do SIC com certeza vai estar lotado. Vamos ao vivo? Até lá, a repórter Jaqueline França está no palco da partida e traz as últimas informações da preparação do time e também da expectativa da torcida. Jaqueline, como é que está a venda de ingressos? Já acabou, não acabou? Boa tarde. Oi Barazal, boa tarde para você e para todo mundo ligado no Manchete Noticidade. Ainda tem ingresso, mas está acabando. Até ontem, no início da noite, já tinham sido vendidos mais de 7 mil ingressos dos 10 mil, porque foi ampliada a quantidade de ingressos que estava sendo oferecida. Inicialmente eram 8 mil, mas aí o pessoal do clube conversou com a polícia militar, com os bombeiros, eles conseguiram liberar mais um setor, que é a ferradura, que está aqui atrás de mim, que é ali atrás do gol. Então eles liberaram esse setor, então agora tem ingresso para a ferradura e também para as cadeiras numeradas. Mas é importante que o pessoal corra, viu? Porque os ingressos estão acabando bem rápido. Porque o pessoal fez uma promoção, que é o seguinte, quem tem camisa azul ou a camisa do São Bento e for lá para comprar o ingresso, vai pagar meia entrada. Então vale a pena, né? Assim, você está pagando mais barato e vai poder prestigiar o time da cidade. Os ingressos vão de 20 até 100 reais. São vendidos aqui na bilheteria do SIC, que é o Estádio Municipal Walter Ribeiro. E também tem vários pontos de venda que você pode conferir no site do São Bento, que é o ecsaumbento.com.br. Então para você saber onde tem pontos de venda na cidade, é só entrar lá no site ou então vir direto aqui na bilheteria do SIC, que você vai conseguir o seu ingresso, porque já estão acabando. É importante que o pessoal fique bem ligado com isso. E por que o pessoal está nessa expectativa tão grande? Porque é um jogo muito importante, né? É um jogo que define a classificação para a semifinal e também o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o São Bento está numa situação confortável, uma situação bem interessante, porque teve o jogo no fim de semana que passou e o São Bento conseguiu vencer lá em Sergipe por 2 a 0. Então o time pode perder por até um gol de diferença, que continua conseguindo a classificação. E se a partida terminar em 2 a 0 para o confiança, o que ninguém quer que aconteça, eu vou deixar isso bem claro, a partida vai para os pênaltis. Mas olha, esse estádio aqui vai estar lotado para colocar o time aí para frente, Barazal. É isso aí, então eu estou vendo que você já está de azul, não é? Você já entrou no espírito da partida, não, Jaqueline? Você se fosse comprar ingresso agora, eu ia até ter um desconto. Mas você estava dizendo aí, então vamos lá, relembrando. 0 a 0 da São Bento, 1 a 0 para o adversário da São Bento, 2 a 0 pênaltis. E vitória do São Bento, claro. São Bento na Série B, não é isso? É domingo o jogo, é 7 da noite, Jaque? Isso mesmo, às 7 da noite, mas a recomendação é que as pessoas cheguem bem antes, porque todo o entorno aqui do estádio vai ser interditado. E é importante que as pessoas saibam, quem comprou ingresso para a arquibancada 4, que está aqui do meu lado esquerdo, vai precisar dar a volta no quarteirão. Vai subir a lateral da rua Hélio Monzoni, dar a volta por trás, até chegar na Porfírio Loureiro, que é a que dá acesso ali. Então é importante que o torcedor, ele venha mais cedo, com cuidado, vai ter gente aqui orientando, para o pessoal não ter nenhum tipo de tumulto, nenhum tipo de confusão. Então o jogo começa às 7 da noite, mas é bom chegar bem antes. E a TV Sorocaba vai mostrar tudo para você na segunda-feira, todos os dias dessa partida. Você está domingo trabalhando ou não? Eu que vou estar aqui, Barazal, então eu só não vou comprar o ingresso por causa disso, senão eu ia lá comprar o ingresso pagando meia, viu? Você vai entrar com a credencial, tá certo. Obrigado, viu, Jaqueline? Daqui a pouco você volta com outras informações.